Hoje eu vou falar para vocês aqui sobre a hunt de Dragon de Alahar, eu acho que ela é uma das melhores, porém tem outras hunts boas de Dragon no Tibia, como a de Venori, eu acho que é uma boa hunt, tem muito dragão lá, a de Carlin também é uma boa hunt, só que lá tem bastante DL também, então se você não aguenta DL ainda, talvez a de Venori seja melhor para quem é free, mas mesmo premium essas hunts são boas tá, e tem a de Venori aqui também, que fica aqui para a esquerda, Venori é a Alahar, a de Alahar aqui, que fica para a esquerda do DP, não precisa de fazer acesso aos portões, você precisa só do acesso mesmo a Alahar, e ela é boa porque você não precisa andar muito, que nem a de Carlin por exemplo, que você tem que andar para caramba para chegar nela, essa aqui fica perto do DP e tem vários buracos aqui que tem Dragon tá, por exemplo tem esse aqui que eu acredito que seja um dos mais, nossa eu meti um HS no Dragon, que é um dos mais acessados, hoje em dia esses dragões aqui são abandonados, as pessoas vêm aqui talvez aí por volta do level 30 no máximo ou para fazer bestiário aí no jogo tá. Bom, essa não vai dar HS nesses dragões, não sei se você esteja um RP level bem alto assim, ou então, uns Knights cabuloso também, que são capazes aí de dar HS é, desde que usem aí a Shory Grant, acho que no ataque básico um Knight dificilmente vai dar um HS, só se eu dar um crítico mesmo. bom, então aqui é uma boa Hunt de Dragon, tem também vários buracos aqui, como eu disse, tem um, dois, três, quatro, acho que tem quatro ou cinco buracos aqui, só que você tem que tomar cuidado que tem um buraco que se eu não me engano que tem serpente spawn, olha esse aqui ó, serpente spawn, é um bichinho mais punk aí, para level 30 matar, level 30, se tiver uma skill não tão absurda, você pode sofrer um pouco para matar serpente spawn, tá, então é, se você for level mais baixo aí, abaixo de 45, talvez você não vai querer vir aqui nesse buraco, ou se vinha, você evita aquela parte da esquerda, só que você sempre tem que lembrar que o bicho pode estar lurado aí, tá. E aí tem um buraco lá para o sul, que tem uma Hidra, Hidra é um bicho que se cura absurdamente, então quando você está matando ela, ela vai correr em algum momento e vai voltar com a vida cheia, se você não for atrás dela. Por isso que também é uma área a se evitar aí, se você for level muito baixo, tá, olha aí a bicha. Então, cuidado, essa RP é uns bicho cavalo demais, né, no single target, em área também, né. Na hora que você dá HS no dragão, você tem que estar com um level aí acima do mil, acredito eu, pra dar HS desse jeito e ter uma skillzinha cavala. E tem também, é, o buraco aqui do norte, que é o buraco aí, o último, né, que a gente não olhou ainda, mas aqui só vai ter dragão, então, o que você pode fazer é ficar nesse buraco aqui, e nesse outro aqui, você pega os dois, ou pega um só aí, que você vai conseguir fazer uma XPzinha. Então é isso, essa foi a dica de hoje, se você gostou da dica, deixa o like, se inscreve aí, e até mais.